É tão ruim no osso, porque o homem vem mesmo ali. Eurica, engorda e cobra, cabra frouxo. Anda roubando muita freguesia. Major Antônio Moraes, há quanto tempo não aparece em nossa cidade? Isso aqui tá pior que merda de gato. Só vem por obrigação. E a que devemos a honra? Já lembra da minha filha Rosinha? Oxe, claro. Cabelo liso, olhos pretos, ombros fortes, teios, papos, cintura. Desce, mas não que você se lasca, pô. Major, com todo respeito, que quando ela sai daqui ainda era uma menina. Pois então, Rosinha do meio adoentado e tá chegando do Recife pra descansar na fazenda. Mas como tudo que é mulher tem ideia, tá tendo a mania por igreja. E me pediu que eu vá conversar com o padre pra lhe dar a bênção quando ela chegar. Ah, Maria, o que é que se faz, Chicó? Não sei, tem nada a ver com isso. Ô, moça e senhora, vamos lá impedir o homem de se encontrar com o padre. Você que inventou sua história, que gosta de embrulhada, que resolva. E você também foi comigo lá encomendar a bilhão da cachorra. Agora vamos lá. Ô, nada. Ih, mesmo, Chicó. Você tá acostumando com essas coisas. Já teve até cavalo bento. É, mas acontece com o Antônio Moraes, pode ter alguma coisa de cavalo. De bento é que não tenha nada. Agora viva, seu major Antônio Moraes. Como vai, vossa senhoria? Do jeito que você tá vendo. Bem demais. Veio procurar o padre? Tá perguntando muito. Se a vossa senhoria quer, eu posso chamá-lo. Se eu quiser, já tinha mandado. É que eu queria avisar a vossa senhoria, pra não se espantar, o padre está meio doido. O padre? Doido? É. O padre está de um jeito que não respeita mais ninguém. E com mania de benzer tudo. Eu vim dar a ele um recado mandado pelo meu patrão, e ele me recebeu muito mal. Apesar do meu patrão ser quem ele é. E quem é teu patrão? O padeiro. O quê? Mas ele chamou o patrão de cachorro e disse que apesar disso ia benzer. Mas que loucura é essa? Eu não sei. É a mania dele agora. Benze tudo e chama a gente de cachorro. Isso foi porque era com teu patrão. Com nível é diferente. Vossa senhoria me desculpe, mas eu penso que não. Você pensa que não? Eu penso. É, digo isso porque eu ouvi o padre dizer. Aquele cachorro só porque é amigo de Antônio Moraes pensa que é alguma coisa. Que história é essa? Tem certeza? É certeza plena. Está doidinho o pobre padre. Vamos clarecer essa história. Alguém vai pagar por isso. Vamos morir por caridade. Arrumar as regras pra fazer. Não posso trabalhar não, meu patrão. Só tenho um olho. Pois fúrio, você vai cantar na feira. Ora, quanta honra. Uma pessoa como Antônio Moraes na igreja. Há quanto tempo esses pés não cruzam os umbrais da casa de Deus. Queria melhor o senhor dizer que há muito tempo que eu não venha a missa. Falo o quê? Eu sei de suas ocupações, de sua saúde. Ocupações? Só sabe muito bem que eu não trabalho e a minha saúde é perfeita. Mas que coisa eu trouxe aqui? Não, nem diga. Eu já sei. A bichinha está doente. É, já sabia. Já. Aqui as coisas se espalham num instante, não sabe? Já está fedendo? Fedendo? Quem? A bichinha. Não. Mas o que o senhor quer dizer? Nada, desculpe. É faveiro do modo de falar. Pois o senhor anda com modo de falar. Muito esquisito. Desculpe, um pobre padre sem instrução. Qual é a doença, major? Rabuji? Rabuji? Sim, já vi uma morrer disso em poucas horas. Começou pelo rabo e espalhou-se pelo corpo inteiro. Pelo rabo? Desculpe, eu devia ter dito pela cauda. Deve-se respeito ao enfermo, mesmo que seja da mais baixa qualidade. Baixa qualidade? Radre? Veja bem com quem está falando. A igreja é coisa séria, como garantia da sociedade. Mas tudo tem um limite. Mas o que foi que eu disse? Baixa qualidade. Fique sabendo que meu nome todo é Antônio Noronha de Brito Moraes. E esse Noronha de Brito veio do Conde dos Arcos, ouviu? Gente que veio nas caravelas, ouviu? Sem dúvida. E nas sete, os antepassados da bichinha também vieram nas galeras, não é isso? Claro. Se os meus antepassados vieram, os dela vieram também. É que o senhor está querendo encher no ar. Que por acaso, a mãe dela... Uma cachorra? O quê? Uma cachorra. Repita. Eu não vejo nada, ninguém me repetir. A mãe dela não é mesmo uma cachorra? Padre, eu só não mato o que eu sou, é padre, tá louco? Eu vou me queixar o bispo. Você tem razão. Apareça dos anjicos que não te arrependerá. Alguém me diga, pelo amor de Deus, o que foi que eu disse? Nada, nada, padre. Esse homem só pode estar doido com mania de ser grande. Até o cachorro quer dar carta de nobreza. Eu faço tudo para agradá-lo e ele vai se queixar o bispo. Será que o bispo vai me suspender? É nada. Antes disso, eu vou aos anjicos e arranjo tudo. Arranjo, João, como? Deixe comigo. Antônio Moraes começou a ser meu amigo, de repente. Não viu como me convidou aí aos anjicos? Agora é assim. João Grilo pra lá, Antônio Moraes pra cá. Está completamente perturbado. Pois arranja as coisas, João, que você não se arrepende. É uma cesta arranjada. Agora eu queria um favorzinho do seu padre. Eu já estava esperando por uma dessas. O que eu vou pedir é coisa muito mais fácil que cumprir os mandamentos. Deixe.